Edi Osmar Edi Osmar era um cabra retraído Trabalhava fiel na repartição Não tinha esposa nem vocação pra marido E nem coragem de cantar um mulherão Chegava às sete todo dia do batente Se espatifava de cueca no sofá Botava logo o laptop na sua frente E ele não se demorava em teclar É o sexo virtual Não dá de cabeça, não dá pra se dar mal Sexo na internet Você nem precisa pagar pelo serviço Sexo virtual Se tu tem banda larga, tá tudo na moral Sexo na internet Você nem precisa pagar pelo serviço Sexo virtual A Susaninha, que garota comportada A escola ela nem pensava em faltar Belo quadril, tinha seios volumosos Mas o seu pai não a deixava namorar Vinha bem quieta na banda às dezoito horas Que boniteza que era aquela nifeta Chegando em casa pegava o computador Enfiava o cabo bem na tomada É um sexo virtual Não dá dor de cabeça, não dá pra se dar mal Sexo na internet, você nem precisa pagar pelo serviço Sexo virtual, senta o tema da larga, dá tudo na moral Sexo na internet, você nem precisa pagar pelo serviço Sexo virtual, você nem precisa pagar pelo serviço Sexo virtual, você nem precisa pagar pelo serviço Sexo virtual, você nem precisa pagar pelo serviço Prev insight também com uma força Legenda por Sônia Ruberti